Vossa Palavra é uma luz Para os meus passos Vossa Palavra é uma luz Para os meus passos Afastai-me do caminho da mentira E dai-me a Vossa lei como um presente Vossa Palavra é uma luz Para os meus passos A lei de Vossa boca para mim Vale mais do que milhões em ouro e prata Vossa Palavra é uma luz Para os meus passos É eterna, ó Senhor, Vossa Palavra Ela é tão firme e estável como o céu Vossa Palavra é uma luz Vossa Palavra é uma luz Para os meus passos Vossa Palavra é uma luz De todo mau caminho afasto os passos Para que eu siga fielmente as Vossas ordens Vossa Palavra é uma luz Vossa Palavra é uma luz Para os meus passos Vossa Palavra é uma luz Vossa Palavra é uma luz Vossa Palavra é uma luz Eu odeio e detesto a falsidade Vossa Palavra é uma luz Vossa Palavra é uma luz Para os meus passos Vossa Palavra é uma luz Obrigado.